Eu tenho amado os produtos da Rubikiss, eles estão cada vez melhores e hoje eu vou testar dois lançamentos. O delineador colorido Parry Proof e o Lip Fix. Bora saber mais? Se você ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Camila, tô aqui no YouTube pra tirar todas as suas dúvidas sobre automaquiagem. Aproveita, se inscreve no canal, clica no sininho, ativa as notificações, assim você não perde nada do que acontece por aqui. Compartilha esse vídeo e capricha no like, o seu joinha é muito importante, vai ajudar demais na divulgação desse vídeo e no crescimento do canal. E deixa eu te pedir só mais um favor? Comenta aqui embaixo pra mim se você já testou esses lançamentos, ou o Lip Fix ou o delineador Parry Proof. Se você gosta, né, de lip tint, de delineador colorido, deixa aqui pra mim o seu comentário e vamos começar. Bom, eu recebi esses produtos da Sunset Cosméticos, que é minha parceira, e nós temos dois cupons por lá pra você comprar não só essas novidades, mas qualquer coisa que venda por lá. Então anota aí, se for a sua primeira compra por lá, você pode usar o Camila 10, que vai te dar 10% de desconto. Mas se você já comprou, pode usar o cupom CAMILA, só CAMILA, com um L só, que ele vai te dar 5% de desconto. Tanto o Camila 10, quanto o Camila é com um L só. Meu nome é com dois Ls, mas o cupom por lá é com um L só. Aproveita, tá, porque na Sunset tem muita coisa legal, dá uma olhada por lá depois de assistir esse vídeo, que eu tenho certeza que você vai gostar. Eu lembro que eu vi essas duas novidades aqui, lá na Beauty Fair, no stand da Rubikissas, e eu lembro que eu fiquei, assim, alucinada, especialmente pelo delineador. E eu falei mais sobre essas novidades no meu vídeo de spoilers do que vinha por aí, né, da Beauty Fair. Então eu vou deixar aqui embaixo o link na descrição do vídeo pra você assistir, que esse vídeo ficou bem legal também. E eu vou começar falando do delineador, do Party Proof. Ele traz um toque de elegância pra sua maquiagem, a fórmula é a prova d'água e a prova de transferência também. A ponta é bem fininha, permite traços precisos, oferece muita variedade nos looks, então você pode fazer desde aquele delineado mais gatinho, até um delineado gráfico. Perfeito pra essa época agora que a gente tá, né, de carnaval, de bloquinho, de verão. É muito pigmentado e também promete uma longa duração. Esses produtos são cruelty free, então sem testes em animais, e eu adorei que as cores são em tons pastéis. Eu amo, né, achei, assim, super a minha cara. São quatro cores ao todo e eu recebi da Sunset a cor rosa. Então, assim, acertaram demais, né, porque eu amo rosa de todas. Todas as cores são lindas, tá? Mas de todas, a rosa com certeza é a que mais combina comigo e ela se chama Pink Smoothie. A embalagem tem 0,5ml e o preço lá na Sunset é de R$33,90. E aí a gente já vai fazer aqui o swatch pra você ver. Então, ó, a ponta realmente é bem fininha e eu tive muita facilidade pra fazer aqui o delineado, tá vendo? Ele é bem clarinho, né, porque é um rosa mais em tom pastel. E eu amei, preciso fazer aqui uma observação. Eu amei que esse delineado colorido é em caneta, porque normalmente eu vejo as marcas fazendo delineado colorido líquido. E eu tenho mais facilidade pra usar o delineador em caneta. Então, assim, eu achei que é um ponto super positivo já pra Rubikissas. Muito obrigada, tá? A gente agradece. Antes de testar, eu vou falar do Lip Fix. Ele promete deixar os lábios impecáveis com aquela textura veludada que a gente ama. E traz também um toque confortável que é exclusivo no nosso mercado nacional. O acabamento é mate. São cinco cores ao todo. Essa daqui que eu recebi é a Blueberry Pie. O tinte que vai deixar, ele é bem duradouro. Então, também tem aí uma longa duração. E aqui diz que tem um aroma de morango. Então, de cara, a gente já sabe que vai ter ali um cheirinho. Se você não acompanha, você sabe que eu não sou, assim, tão fã, né, de produtos com cheiro. Mas a gente vai ver se é algo que vai ou não me incomodar. É resistente à água e à transferência também. A fórmula é vegana e cruelty-free. A embalagem tem 2ml. E o preço lá na Sunset é de R$30,90. E aí, a gente já vai fazer aqui também o swatch dele. Eu achei essa cor muito bonita. Olha o efeito dele aqui, ó. Por enquanto, não tá muito mate, né? Porque ele tem aqui esse brilho, né? Vamos ver nos lábios como fica. Mas eu achei a cor bem bonita. Já tô sentindo o cheirinho de morango aqui. Mas eu amo morango. Por enquanto, não me parece ser um cheiro que vai me incomodar. Eu vou começar aplicando o delineador. Vou fazer um gatinho mesmo, normal. Bom, eu achei esse delineador super fácil de aplicar. Talvez não esteja aparecendo tanto aí, porque eu sou muito clarinha, né? Sou muito branquinha. E esse tom de rosa também é muito clarinho. Mas acho que dá pra ver aí, né? Que eu fiz, ó. E eu achei super fácil de usar. Falando sério. Nossa, assim... Eu amei. Vamos agora aplicar o Lip Fix. Super fácil de usar também o Lip Fix. Aqui nos lábios ele já fica mais mate. Tá vendo que ele não fica com aquele brilhinho que ficou ali no swatch. Você sente, sim, o aroma de morango, mas é só o aroma de morango. Você não é aquele produto que você come, sabe? Que eu sempre fico brincando que você acaba engolindo, comendo. E eu achei a cor maravilhosa. E ele tá bem confortável mesmo, ó. Bem sequinho. É um Lip Tint, mas ao mesmo tempo ele é bem pigmentado, né? Então eu consegui ver, assim, tudo que ele prometeu por enquanto, sabe? Achei que a combinação com o delineador ficou super bonita. Nossa, e eu amei. Super fácil de usar, confortável. Nossa, eu realmente amei os dois produtos. A Rubikiss, normalmente, é uma marca que os preços são bem baratos. Eu sei que R$30, R$33 não é o valor mais barato do mundo, pra todo mundo, né? Pra todos os bolsos. Mas eu acho que é um valor ok. Eu acho que é justo pro que entrega, sabe? Então eu acho bem legal, sabe? Eu acho que vale a pena. Se você puder fazer aí o investimento, usa o nosso cupom também, né? Eu uso ali o meu cupom Camila pra você garantir um desconto. Porque vale a pena, sabe? Por enquanto eu gostei bastante. Não transferiu, ó, realmente. Então acho que agora o que a gente tem que fazer é testar a durabilidade. Porque os dois prometem ter longa duração. Então eu vou ficar assim o dia inteiro. Vamos passar algumas horas. Aguenta aí, que daqui a pouquinho eu volto pra gente ver como é que esses produtos estão. Depois de 7 horas, eu tô aqui de volta. Eu vou trazer você aqui mais pertinho. Pra gente ver como é que tá a questão do delineado, né? O gatinho, a perninha, saiu. Mas aqui, gente, auxílios, tá. Desse lado também, né? Desse lado a perninha também saiu. Mas aqui ainda tem um pouquinho. Agora, o Lip Fix, a corzinha dele ainda tá aqui. E eu acho que assim, pra um Lip Tint, tá a cor aqui ainda, eu me surpreendi. Porque normalmente não dura tudo isso. O delineado, ele, eu confesso que assim, não tem, né? É uma super duração. Mas acho que talvez seja questão ali de treinar, fazer um pouquinho mais forte. De qualquer forma, só o fato dele ser em caneta, ó, já tá assim super aprovado. E aí, quero muito saber o que você achou desses produtos. Se você ficou com vontade de comprar, deixa aqui pra mim o seu comentário. Lembra de se inscrever no canal, de clicar no sininho. E deixa seu like, se você ainda não deixou, porque ele me ajuda demais. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. Até lá. Tchau.